Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Centro, e hoje a gente vai reagir a Hajime Kashimo Trap. Emoji de raio, emoji de raio amarelo, e é isso, Jutsu Kaisen. Matador de Reis Fitiátila, do PJ. Do brabo, mano. Tô muito ansioso pra ver o que o PJ preparou pra gente. Porque assim, vai ser bem estilo PJ mesmo, né? Então tô bem ansioso. Até porque é do PJ, né? Ora, ora? Se você não fala, eu ia achar que é um N-Rap aqui, ó, mano. Ó, imagina o PJ. PJ, N-Rap, é bem parecido, né? Rapaz. Mas enfim, se inscreva aí, estamos em busca de pegar 100 mil inscritos no canal, então ajuda a gente, deixando o seu like, deixando o comentário. E por favor, vai no canal do PJ, dá o apoio pra ele, tá? E... Play. Aí, aí. Que? Eu tô do Claudinho, mano. Só pega a visão. Pega a visão. Cara, o que que é isso, mano? Isso, se liga, se liga assim, ó. Vai, bora. Vai tomar o estoque do trovão, meu medo. Vai virar carvão pra ficar de exemplo. A eletricidade que te causa medo. Outra mão de som, deixa a transcendência. Abram a ala, espero o novo super shock. Se torna o mano, encontrar no rock. Vai ser marmelada. Tem energia no histórico. Não é calculada. Peraí, peraí. Tá muito estilo quando eu chego na pista. A minha presença fecha o tempo e sai faísca. Quer batalhar comigo? Vai virar freguês. Tai Lung é meu otário. Eu fiz o que tu não fez. Poxa! Com a cabeça de um panda. Só mais lindo que o Thor. Chegando em uma panda. Meu Deus, ele matou o panda. Mentira, né? É zoeira. Comigo não vai ter perdão. Quem já com vela da puta, eu tô de volta na ascensão. Mas se eu entrei pra matar e vou causar a perdição. O que que tu pensa que é perante o Deus o trovão? Ah, eu vou fazer essa afeição. Eu já mostrei o bastante, mas não tudo que eu sei. É acreditado pra matar alguém do trono. É, é meio complicado isso aí, né? Matar o Sukuna. Pena que ele é meio precoce, né? Durou só um capítulo. Cara, que beat da hora, velho. É calculada, melhor tu mandar o bote. Eu tô meninando e taco o dedo na ferida. Comigo é jogado tipo o jogo da vida. Matinho. Eu tô pontuando pra você, é game on. E ela sabe que eu sou lindo, bandido, portando o shot. Que eu luto e bato forte no Sukuna, mano, é hot. Matinho Sukuna, matei o Sukuna, matei o Sukuna. Não. Ah, é porque referência. Sim. Da hora. Caraca. E aí? Tu perde e se lamento, se duvida do que eu falo, pergunto lá pros 40 que eu matei. Eu sou brava e se acostuma, tipo um rei. Atacando tipo uma pluma, sabe? Eu sei. Que isso tem moral nenhuma. Então me responda. Onde está o Sukuna? O problema é ser rápido demais, levou a sério até pra morrer. Qual foi, cara? Qual foi, mano? Que maldade. Mas é, pra caramba. Só eu posso fazer piada com ele. Mentira, mentira. Oxi... É, os precoces se entendem, né? Hã? Nada. O que que você falou? O que que você falou? Como que é a história, homem? Repete isso, teu homem. Como foi? O que que você falou? Repete isso, teu homem. O que que você falou? Nada. Repete isso, teu homem, caramba. Você é muito rápido. Repete? Eu sou muito rápido? Não, você é muito demorado. Ah, entendi. É, cara. Me explanando ao vivo, mano. Vê se pode. Ah, não. 4 minutos é muito. Teve o mesmo tempo que eu. Diria o nosso queridíssimo... Eu esqueci o nome dele. O Fael. Diria o nosso queridíssimo Fael. É brincadeira, gente. Teve o mesmo tempo que eu. Cara, mano, mas falando sério. É muito bom, tipo... A gente zoa pra caramba o Hajime aqui, mas a gente sabe que o Hajime é... Nossa, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que o Hajime é forte, a gente sabe que ele só teve o azar de lutar contra o Sukuna. Por isso que ele durou dois capítulos, tá ligado? Mas, falando sério mesmo, o Hajime, o designer dele é muito brabo. O poder dele é muito brabo. Então, cara, ele é muito foda. Mas, se ele tiver matado o Panda, eu vou odiar ele. Não, eu acho que ele não matou o Panda, não. Acho que foi só, tipo, esse estilo trap, né? Falando coisas que não fez. Tinha um Panda no negócio. Mas eu não acho que ele matou real. Porque, se eu não me engano, o Panda, ele tem três vidas, né? Ah, é verdade. Se eu não tô enganado, o Hajime mata duas vidas do Panda. Sobrou só uma. Isso não acontece quando cai o meteoro no Panda? Não sei. Eu não lembro. Enfim, falem aí nos comentários que a gente não tá ligando pra spoiler. É, não, pode falar nos comentários à vontade, mano. Mas, falando do PJ, eu gostei muito desse beat, tá? Esse beat foi total diferenciado. Sei lá, Jay, sei lá. E assim, o Atila e o PJ, mano, é uma dupla insuperável, tá ligado? Os dois estão mandando muito junto. Muitas referências. O flowzinho, realmente, do PJ. Incrível, como sempre. E, se caso você não conhecia o trampo do PJ, o canal dele está na descrição. É importante que você vai lá se inscrever. Você vai lá que nem o Hajime e volta que nem o Hajime. Rapidão, tá ligado? Aí você vem aqui, deixa o like, se inscreva pra ajudar a gente, que estamos em busca de pegar 100 mil inscritos, tá? É nóis, tamo junto e bye. E tchau.